Faltam, tipo, uns 3 ou 4 dias pra aula de faculdade voltarem e uma mente ansiosa resolveu que o quê? Agora são 8 horas da manhã e eu pensei, ah, por que não aproveitar meu tempo livre, que eu ainda tenho livre por enquanto, pra mudar todo um cômodo da casa, né? Pra quem não sabe, eu moro com o meu namorado, tem vlog de mudança, organização, tudo aqui no canal. E desde que a gente se mudou pra cá, a gente faz de um cômodo, porque no caso é um apartamento de dois quartos, a gente precisa sinceramente de um. Então o outro era pra ser um escritório, já que eu trabalho de casa, então assim, é bem útil. Só que ele acabou virando um quartinho da bagunça, 100%. Ah, tem que dar alguma coisa, não sei onde botar, vai pro quartinho da bagunça. Um exemplo, tinha uma bicicleta, tinha carvão, tudo no quartinho da bagunça, entendeu? Só que aí eu acordei com um ar de renovação na minha vida e eu quero mudar isso hoje, então, vamos lá. Porque assim, ó, se der errado, pelo menos gerou um vídeo, gerou um entretenimento, gerou uma risada, entendeu? Esse aqui é o estado do quartinho da bagunça antes de ele deixar de ser um quartinho da bagunça. Dá pra ver que tava tudo completamente caótico, tinha livro no chão porque era pra eu arrumar na instante que eu não tinha arrumado, uma bicicleta na meio do quarto, um monte de roupa que tinha que ir pro guarda-roupa que tinha sido recém-montado. Então eu comecei pela parte que atrapalharia mais o resto das outras coisas, né? Foi tirar a bicicleta do quarto. Esse foi o momento que eu tava repensando todas as minhas decisões de vida e não saberem por onde começar. É maravilhoso ver tudo sendo arrumado rapidinho desse jeito, mas nem parece que eu literalmente acelerei esse vídeo 10 vezes. Mas já que isso vai demorar um pouquinho, assistam enquanto eu me estresso com uma musiquinha relaxante. Tchau, tchau, tchau. Agora vem a parte que deu a louca na minha cabeça, mas que eu tava querendo fazer há muito tempo, que era trocar os móveis de lugar. A minha escrivaninha é na janela e eu não tava gostando muito dela ali, eu queria botar ela na outra parede por causa da quantidade de tomadas também. E essa instantezinha pequenininha caberia perfeitamente do lado guarda-roupa. Então o foco principal de toda essa arrumação foi poder fazer isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é a quantidade de livros que eu tenho que fazer entrar aqui. Tá bagunçado? Tá. Eu vou achar algum lugar pra só pegar isso aqui depois. Mas aqui já tem alguns livros que ficam virados pro lado de lá, da estante. Aqui a gente tem o gato e aqui eu também tenho que botar livro. Vamos conversar. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Eu tava sentindo que ainda tava faltando alguma coisa E eu lembrei que eu tinha comprado há muito tempo atrás Um sominho de folha falsa pra colocar na parede Aí eu pensei, ah, momento perfeito pra ele então E aí E aí E aí Só relembrando, esse aqui era o nosso antes, um quarto totalmente caótico, sem utilidade alguma E esse aqui é o nosso depois E esse aqui é o nosso depois A estante ficou aqui Eu achei melhor que ficou literalmente a primeira coisa que a gente olha quando abre a porta Não temos mais nada pelo chão Temos o guarda-roupa aqui Essa aqui é a segunda estante, por enquanto ela tá vazia Mas tenho planos futuros pra ela Aqui o tripé, já que aqui é meu estúdio, então a função dele é justamente ficar aqui pra eu poder gravar Ali tá a Dona Sol Outro tripé Assim ficou a escrivaninha E eu gostei bastante do resultado final Tipo assim, eu consegui utilizar os dois lados da estante, que é o que eu gosto bastante Botei os meus negocinhos, como por exemplo, post-it, marcador de texto Deixei aqui o meu caderno e o meu teclado que eu uso na faculdade junto com o tablet E eu botei na parede o meu tão queridinho MapaMundi com algumas folhinhas Os dois são da Shopee E eu vou deixar o link de basicamente tudo que eu falei e mostrei aqui no vídeo aqui na descrição Não tá perfeito o estalante, tá perfeito Mas tá mil vezes melhor do que tava antes E aos pouquinhos eu vou conseguindo deixar as coisinhas do jeitinho que eu gosto É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo É um formato diferente Mas eu basicamente gosto muito de falar aqui e mostrar as atrações da vida adulta E pelo feedback que vocês me dão nos vídeos, vocês aparentemente também gostam muito Mas eu vou ficar muito feliz do mesmo jeito se vocês puderem comentar aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo Porque falei pra vocês já mais de uma vez, né? Eu tô querendo trazer vídeo todo dia no canal Então quer dizer que são muitos vídeos pra gravar E aí eu queria muito saber o que vocês gostam mais ou não de assistir Então é isso, não esquece de deixar um like que ajuda demais E se inscrever caso tenha gostado da minha pessoa Até o próximo vídeo